Bem vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão E aí galera, se você viu aí no seu desafio, bom, pra começar aqui, lançou hoje, Festival Invernal finalmente saiu Tem ali, já mostrei pra vocês no vídeo anterior É o seguinte, tem um desafio chamado Vasculi Meias Festivas no Chalé do Festival Invernal, beleza? Tem dois jeitos de você concluir esse desafio Você vem aqui no menu, entra no chalé, que é o que todo mundo deve ter feito e não deve estar sabendo o que aconteceu Aí você vem aqui, ó, você vem aqui na meia, meia, escolhe, quando você clica aqui, vai ter um botãozinho pra você pegar Aí você vai apertar, acho que é o quadrado ou a bola, e você vai selecionar, pronto, você pegou a meia Você já cumpriu o seu objetivo, objetivo concluído, beleza? Ou então, tem outra forma de fazer, eu vou mostrar pra vocês agora Vamos cair aqui, vamos cair no modo Equipe Tumulto, que eu vou mostrar pra vocês onde é Enquanto isso, não esquece o seguinte, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook E vou deixar o botão bem grande pra você se inscrever Eu fiz um vídeo que ajudou a galera Deu quase 5 mil views Se todo mundo tivesse inscrito, nós teríamos 5 mil pessoas hoje Mas 60 pessoas se inscreveram, o que foi bom também Mas quanto mais gente, melhor pra ajudar a gente a... é tipo uma bola de neve, né? Então, ó, se inscreve no canal, vou deixar bem grudando na tela Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se Se você viu o vídeo, se inscreve, pô Com certeza eu vou te ajudar em algum outro momento Beleza? E deixa o like, compartilha, e assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem galera, muito bem, nós decolamos É o seguinte, eu vou mostrar pra vocês Eu falei que tem dois jeitos de cumprir, né? Então o outro jeito vai estar aqui, ó Você vai cair aqui, exatamente nessa localização aqui, ó Aqui tem uma... Uma cabana A localização é... é... 4 Você vai cair aqui Se você não pegou naquela tela lá, inicial Acho que todo mundo pegou lá na verdade A pessoa tá meio perdida aí Eu já vi uns comentários aqui, a galera tá meio assim Você vai cair ali Deixa eu ver se eu tô gravando Tô gravando Você vai... se você não pegou na tela inicial Você já entra aqui, ó Você vai entrar aqui E vai ter uma meia aqui nessa ladeira Óbvio que eu vou morrer porque já tem gente aqui Você vai entrar aqui, ó E vai ter aqui, uma meia Beleza? Vai ter essa meia aqui O que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar a meia que vai ter nessa ladeira É bem simples, não tem muito mistério não Beleza galera? Bom, espero que eu tenha te ajudado Aí você não consegue completar o desafio Se não, pega na tela inicial Aí é só o dia, um abraço Até o próximo vídeo Foi só pra ajudar vocês Valeu! Fui! 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 Fui!